Tá vendo essa rua aqui, ó? Essa rua aqui tem um dono, o nome dele é Chiquinho. Olha, Chiquinho. Chiquinho. O nome dele é Chiquinho. É o dono dessa rua todinha aqui, ó. Olha o cara do meu amigo Giovanni lá. Mano, tchau, viado. Tô falando com o Chiquinho. Mano, você passar perto da igreja católica e não dá uma cruz, é heresia. Você passar perto do Chiquinho e não falar com ele, é heresia também, mano. Eu falei com ele na sua frente, seu otário. Falei três vezes, né? A gente vai agora na feira da bagunça agora, feira da barganha. Galera, hoje eu tenho mil anos de glória hoje, mano. Chegando aqui no Topa Tudo por Dinheiro. Tá eu e minha companheira de viagem. Olá, galera, tudo bem? Entendeu? Aí, tamo chegando ali. Olha. Olha o gordinho, vai tomar na sua peiga. Olha o loura do outro lado, olha lá, o palhaço. Ah, o gordinho passando ali tudo. Ó, ó, atividade, 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 atividade. Não vai subir ninguém, atividade. Começa por aqui, ó. Começa pelo coroa ali, tá vendendo, deve tá vendendo aquele PS2 já, tem três meses já. Duzentão. Se ele, se ele botar cinquenta, leva. Se ele botar quarenta ali, sofá, mas... Caralho, que Deus. É mesmo, sofá pra cá. Aí, galera, quem quiser o sofazinho, ó. Tem sofá pra caramba ali, ó. Qual que tu achou mais mesmo? Eu achei o cinza do canto lá, ó. Cinza mais top, tá ligado? Mais top, né? Cara, lembrando que a gente só vê coisa de tecnologia. Só faz esses bagulho, pegar coceira, não pego não, vi. É de leve, tem que pegar pra... Ah, entendi, entendi. Show, show, show. Pô, a chave é boa. Tá com a chave, essa chave? Não é minha não, é do Coruá lá. Ah, então depois eu falo com ele, então. Se eu cheguei agora... Aí, tá vindo aí. Olha ele. Aqui, ó. E aí, Binha, como é que você tá? Belezinha? Tá com a quanta chave, chave? Quero vinte nela. Vinte? Ah, beleza. Vou dar mais uma rodada, de repente eu plevo ela. Tá bom. Show de bola. Show de bola. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Vou dar mais uma rodada que eu cheguei agora? Ah, vou. Daqui a pouco eu dou uma encostada aqui. O cara quer vinte, mano. Aí, tá bom o preço, hein? Chinelo do Star Wars. Olha, headset. E porra, essa aqui, papagada. Essa aqui, João. O Hulk tá magrela, hein? Olha aí, ó. Esperando com o ponto desse aí. Bom. Headset. Qual marca é essa porra, João? É Ruxon. Ruxon? Fica ouvir falar. Faz fonte, cara. Aí eu só compro fonte da Cossé, cara. Desculpa, tá? Eu só compro fonte da Cossé. É, é música, mano. Aí, brinquedo. Aqui, ó. Cadê? Ah, velho. Ganhou o gol, mas viu, galera? Ah, ferrado, cara. Tem carro mesmo, só falar isso. Pô, Drive 2 é um jogo que eu zerei no Channel. Que... Aí, João, pra criança aqui, ó. Isso aqui é pra criança subir, ó. É um cavalo de Troia. Eu vou e tal pouco eu não ponte pra notebook, né, João? Ponte. 7,5 volts, filho. Cara, tem muito carrinho, muito carrinho aqui, velho. Esse aqui não é aquele carro de volta pro futuro, João? Não. É, sim. É. Não é, cara? É, porra. Claro que é. DeLorens, né, não? DeLorens. Claro que é, velho. Olha isso. Não é não, cara. Será que não? É, pois. Não é não? E é bonito, hein. Tem todo o tema dele. Caralho, repilha. Relíquia, né? É bonito, né? Show de bola. Bonito. Show de bola. Bora dar um rolê, bora dar um rolê. Xuxa, olha. A Xuxa já era safada nessa época, né, lá? Ó. Pô, isso é roupa de quem lida com criança ficar usando? Parecia os moleques em tudo de... De ouro. Não, não tinha, é verdade. Eu tinha, até tinha, cara. Mas era que a gente pegava. Era bem menos, é. Ou esse é um desenho, ou ele é feio esse mesmo, né? Que papagaiada é essa, velho? O que que é isso aí? Alonchoz, né, cara? É. É um box militar, né? De marinha militar. Ah, isso é filme, cara. Isso é série. Não sei se é série. Isso é o cara jogo, isso é sério, velho. Não pode ser, cara. Valeu, obrigado, né? Boa, boas vendas aí. Tu tá maluco. Respeito o mar aqui. Aí. Caraca aí. Isso aqui é uma relíquia de ver, hein? Celular aí, hein? O que? Noc aí, ó. Lembra? Isso aí? Isso aí é a arma, mano. Isso aí é uma arma, feio. Cai na porrada com o celular desse na mão, tu mata o cara, mano. Aí, é verdade. Aí, irmão, tudo falou que queria, ó. Aí, ó. Controle de PS2 aí, ó. Aí, é. O meu tá lá, né? Só lamento. Chora mais. Testa a máquina na hora ali, velho. Aí, ó. Quem quiser... Aí, Giovanni. Giovanni. Aqui, ó. Notebook aqui, ó. Aí, quem quiser levar na moeda pra comprar umas bijuterias, tem aí, ó. Bijuteria. Dá pra comprar um celular pra ela também. Tem uma tela rachada que tá na promoção ali, ó. É... Notebook da Barbie lá, ó. Quem quiser fazer aquela emenda na bermuda, ó. A visão já é. Bota o capacete de guerra, já é, mano. Porra. Os caras... Como é que pode... Os caras entendem o século XXI, ainda vem desse DVD pirado. Alguém compra, sei lá, mano? Compra. Compra? Caralho. Porra, hoje em dia, tudo vê tudo pela internet, cara. Netflix, a porra toda, né? Os carrinhos zoadão. Hã? Zoadão os carros, mano. Não, pode ir, ó. Porra, fala sério, zoadão. Não pode ir, ó. Não, esse é um... Esse aqui é nacional, cara. Pode ir ter esse aqui. Maverick, filhão. Maverick. Nacional, nada. Maverick. Um vídeo cassete. Olha isso. Meio de Japão. Meio de Japão, mano. Porra, tem até uma tarde de saída de... Pô, eu acho que eu vou levar esse vídeo aí, mano. Usar como receptor de sinal de videogame pra aumentar a resolução. Vou dar uma olhada ali, rapidão. O cara tem um jogo de Play 1 ali, calma aí. Deixa eu dar uma olhada aí. E aí, chefe? O que que tem mais aí? Tinha mais esses lá, ó. Play 1, né? É. Ah. Ele tá com dois aí dentro. Abra aí pra ver aqui, ó. Deixa eu escolar aqui pra dar uma olhada aqui, rapidão. Pode levar tudo. Aí tu dá, vai dar uma merreca aí. Entendi. Tá vendo? Aham. Aquele lá eu nem cheguei a testar todos, cara. Ah. Depende, se dei. É o filme isso aqui. É de filme. Tá bom, né? Não dá pra mim. Porque eu... Tá vendo o óbvio lá lá? Vai, ma chefe, beleza? Perigo dele aqui, ó. Entendi. Eu... Acabei de ver isso aqui. Troça aqui, tá bom? Quase... Quase bom demais. Já tem o Gran Turismo aqui no meio, né? Esse Combat 3, pô. Jogasse, hein? Caralho. Jogasse mesmo isso aqui. Pô, conheci que era original, mãe. Me enganou essa, pô. Marvel. Vou falar com ele aqui. Tô, mãe. Eu vou falar com ele. Vou falar com ele aqui rapidão. Tem cinco aí, não? Dá cinco pra ele, hein? Cincão. Jogo de Play 1. Você vai por cinco, tá bom. Comprei o lote dele outro dia. Agora eu vou levar esse aqui por cinco, o resto que faltava. Aí tem uns bonecos de ação aí. É o controle, mano. Vai se beijou, mano. Esse aqui é pra Playstation 5. Pra Playstation 5, né? Esse aqui é o cabo de HDMI 7.0. Descura aqui. Falei o que eu consigo ali, mano. Super vídeo, olha aí. Vídeo. Falei. Falei que botou super vídeo. Caraca aí. Treino, né? Pra levar gato, né? Ah, é? Pra mim era treino. Pra levar gato isso aqui, né? Botar gato pra mijar, né? É. Tu bota teu gato pra mijar nisso aqui? Tá. Hã? Já botou o gatinho pra mijar? Caramba, o agulho estica, velho. Claro, pô. Tem dez metros. Dez metros, né? Tá quanto, controla, Jé? Não, por cima, ele dá quinze reais, né? Quinze reais? Tá puxado, hein, mano. Vou dar dez, pronto. Tá quanto esse cabo aqui? Quatro. Isso aí é quinze. Quinze, né? Valeu, campeão. Boas vendas aí. Meio caro essas paradas dele aí. Porra, é isso que eu tô pensando mesmo? Abacate? Vai ter que achar a ponte. Eu vou entrar caçando essa ponte com o notebook de louco esse negócio. Cadê o meu CD, Jé, mãe? Cadê o meu CD? Susto, velho. Isso aqui é relíquia, filho. É de Play 1. Cara, quer me assustar. Caralho, segura aqui. Controle de multi-laser com função no meio? Ah, tô ligado. Controle de PS2, PS3. Nossa, é bem xinguinig, mano. Tá quanto o controle, chefe? Oi. Tá quanto o controle? Ah, 20 conto dele. Pô, hoje a galera tá pedindo cara em tudo, velho. Claro. Caro, 20 conto tá caçando aí, mano. Caraca, contou de novo na internet. É 10 reais, 11 reais. O cara quer 20 aqui na feira. O que aconteceu? Olha, velho. Tá com medo do sol, pô. Ele tinha maneiro pra videogame aí. Super Nintendo, Mega Drive, é bom pra canais. É bom, claro. Achei boa, é boa. Eu tenho um lá, tem mais de 10 anos. É. Aí, velho, esse aqui não serve não? Esses pentes aí, ó. Pente de memória, velho. Já viu já? Vê uma fonte que tem ali de 7,5. Você tem hoje, né? Aqui, vem cá. Olha o formato. Aí, um conversor no formato de PS2, ó. Entrada de vídeo e saída de RF. Canal 3, pra PS2. Bem no formato do PS2, né? Aí, galera. De vizinho da Marvel tem pra caramba. Homem, nossa, a mané tá com cara de chapado ali, velho. Bora, tá tocando o Michael Jackson, você vai dar direitos ao autorado no meu vídeo. Caralho, tá na televisão, mano. Olha lá, mano. Aí você bota o alongador. É. Aí você tem que botar pra fita. Porra, tô bonitão, hein. Aí. Aí, mano. Parece que ele... É duro, né, mano? Você vai ver fonte. Vai gerão, mano. É. Ó. Ó. Ficipe pra caramba. Tem que bem. Você liga na tua televisão. Se tiver uma televisão antiga dessa... Aham. Deixa lá, puxa o fio aqui. Aqui. É só a fontezinha e o áudio e vídeo, pô. É, a fontezinha já tem aqui, ó. E o vídeo lá, né? É. É o vídeo pra tu gravar. Se tu não quiser, tu deixa só assim. Pra alguém passar, tu ficar vendo. É. Pô, maneiro, hein. É, show de bola, mano. Bem bolado, cê, pô. A câmera... A imagem é boa. Olha lá, olha aí, mãe. Olha lá, câmera, velho. Ah, mas que fora, mano, pô. É, cê é chato, cara. Cê tá ranzindo... Cê tá ranzindo a hoje, mano. Que que tava vendo? Tá vendo? Caralho, carrinho pra caramba ali, velho. Se liga. Olha os carrinhos, maneiro, hein. Gordinho. Vini. Não, nesse carro aí. Faz o pisoneiro. Esse carro aí é o Gordinho. Acho que é o Gordinho. É, é o vídeo bem antigo. É, antigo pra caramba, eu lembro. Já andei nesse carro aí. Pimentinha ali, mano. Vai pro GTF, pimentinha, ó lá, ó. Azulzinha. Maneirão, hein. Olha o Jeep. Acho que é Gordinho. Gordinho. Gordinho aqui. Então, aí, o que acontece? O cara passou, a mulher dele levou três. Galerinha, pra finalizar o vídeo da caçada gamer, né. A gente viu lá que eu acabei pegando esse final de lote aqui. De jogos de PS1, né. Tem um monte de jogos de PS1 aqui. Nem sei a quantidade que tem, né. Tem alguns. Só que eu vou mostrar em outros vídeos e testar também. Então, vai ter alguns gameplays aí pra mostrar no canal. E também comprei um vídeo cassete, galera. O vídeo cassete, pra quem não sabe, galera. Tá aqui o vídeo cassete. Depois eu faço o vídeo separado. Eu vou mostrar logo o vídeo cassete, logo. O cara até me deu um DVD, mas... Seriedade, DVD... Todos os meus videogames rodam DVD, então... Interesse meu foi o vídeo cassete. Por que o vídeo cassete, galera? Tem até uma fita dentro, ó. Não sei nem de que que é, não, né. Brasil versus Itália. Dei lá que porra é essa. Então, o vídeo cassete é o seguinte. Vocês não sabem. O vídeo cassete, ele tem entrada e saída... Entrada de áudio, né. Áudio e vídeo. Por quê? Eu planejo ligar o Super Nintendo aqui. Certo? Eu planejo ligar o Super Nintendo e converter... Aumentando um pouco a resolução dele. De acordo que a minha placa de captura reconheça. Minha placa de captura não reconhece o Super Nintendo. Então, eu vou usar ele como psiquê, entendeu? Espero que funcione. Se não funcionar, a gente vai saber, beleza? Se não funcionar, eu jogo fora, mano. Me custou cinco pratos, ó. É mais pra teste científico, vamos dizer assim. Vem até uma droga de um cabo aqui, junto aqui, ó. Mas eu quero ligar o Super Nintendo e o Mega Drive na minha placa de captura. Pra que eu possa fazer gravações direto do hardware. E live também, jogando o Mega Drive e o Super Nintendo. Espero que eu funcione. Teoricamente, ele funciona a 700... Não, a... 480i. Teoricamente. Eu acho que é o mínimo... É o mínimo que a placa precisa pra... Pra poder reconhecer o sinal. Espero que dê certo. Então, galera. O mais interessante mesmo foi o jogo de Play 1. Nessa caçada, né? São CDs prensados. Pô, tá difícil tirar de conta. São CDs prensados. CDs prensados, né? Eu vou estar testando com vocês aí. Né? Se é desprezado, é quase original, galera. Só não é... É um original não oficial, beleza? Então, finalizando aí os... Foi a caçada game que foi... Deu nesse resultado. O DVD eu não vou nem mostrar, galera. O DVD pra mim... Eu só trouxe pra arrancar peça mesmo. Porque eu... Quando eu faço aquele videogame mod... Eu arranco essas peças aqui, ó. Essa saidinha de audiovisual pra colocar no videogame. Pra não ter que comprar, né? Então, é mais experimentos mesmo. Beleza, galera? Fechando por aqui... Fechando por aqui...